Fala pessoal da G-Bike, mais um vídeo para eu estar ajudando vocês na trilha, vai falar sobre o que levar nas trilhas. Primeira parte é proteção, proteção pessoal, calça com enchimento, com fuma, quer dizer, para não ficar machucando o banco, é uma camisa que protege do sol, proteção UV, capacete, óculos, óculos é bom tanto para o sol, para o vento, para não bater aqueles capim no olho, é o pedrinho que voa, entendeu, mosquito. As luvas, essa luva aqui é bem interessante, que ela tem essa proteção aqui, é uma luva de moto, né, tem umas que também tem tapa aqui nas pontas para o celular, que aí você não precisa estar tirando, é bacana você dar uma olhada. E agora aqui é a parte da manutenção da bicicleta, que são manutenções rápidas que você vai ter que fazer aí na trilha, caso ocorra alguma coisa. É um remendo para pneu, câmera de ar, né, quer dizer, aqui tem uns remendos maiores, para rasgo maior, vou levar um pouco do pequeno também, que às vezes ocorre mais de um furo, que às vezes você não tira o que está furando a sua câmera de ar de dentro do pneu, e aí fura novamente. Os espaçadores aqui, isso aqui é para você estar tirando o pneu da roda, aqui vem três juntos, muito legal. A colinha e a lixa, tá, esse aqui é o kit de remendo. Uma fita de isolante é sempre bom, que direto você precisa para juntar alguma coisinha, para prender alguma coisa que arrebentou, a fita de isolante ajuda. Um canivetinho, cortar uma fruta, cortar uma fruta, alguma coisa, tá. É, o kit de chaves, esse kit aqui é um dos mais importantes, chave allen, às vezes você tem uma queda, desregula seu guidom, sua mesa, então você vai estar apertando, o freio também, né, aqui é o kit de chaves, tem o de corrente, corrente está arrebentando, você tem que estar trocando o negócio, você já leva o espaçador de corrente. E é bacana também você levar aquele link, eu não tenho aqui no momento, você vai fazer a junção da corrente, tá. Câmara de ar, que às vezes você não quer fazer o remendo na hora, é mais bacana você estar trocando a câmera de ar, chegar em casa você faz o remendo, né. A bombinha, vai estar enchendo. E isso tudo você pode levar tanto na bicicleta, naquelas bolsas da bicicleta, que na bolsa aqui da bolsa de hidratação. Essa bolsa aqui é bacana, que ela tem muito espaço, a gente já fez um review dela. Protetor solar também, que às vezes o sol aumenta, você tem que passar de novo, ou tomar um banho, né. Bacana que você está levando carteira, dinheiro, alguma coisinha, que de vez em quando você precisa. E lanche, né. E bastante água, tá bom. Então pessoal, esse aqui é o básico mesmo. O básico do básico que você tem que ter para começar a pedalar. E vai seguindo a Gymbike aí, segue a gente, inscreve. Música 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 Música